Gui, olha, a informação de momento, infelizmente, acaba de cair um avião. Deixa eu já ver as imagens, estou vendo pela primeira vez junto com vocês. Agora, queda de avião, aeronave de pequeno porte. Essas imagens chegaram há pouco no núcleo integrado de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação e, pelo visto, vamos falar a verdade, não dá para pensar na possibilidade de sobreviventes. Olha ali, parece até ser uma, não sei se é a turbina em si da aeronave, apesar que é um avião pequeno, avião de pequeno porte. Pode ter, sim, avião turbinado, esses aviões com turbinas menores, os jatos. Isso aí não sei se é o interior ali, o centro mesmo da aeronave, aquela parte principal ali, a fuselagem, ou alguma turbininha lateral, uma das turbinas. Mas o avião deve ter batido com toda a força em uma plantação, agora que eu reparei. Parece que é uma plantação de eucalipto ali. Deixa eu ver na sequência, vocês viram as árvores em linha ali? Ou é plantação de eucalipto, ou deve ser alguma outra cultura também de madeira e tal relacionada, parecida com o eucalipto. Mas me parece ser eucalipto, sim. As partes da aeronave, obviamente, depois que ele tocou no solo, acabaram se espalhando. Vamos ver com garrafa, né? O garrafa já está com as informações aí. Primeiro, garrafa, em que local é esse aí? Em que local a aeronave caiu? Foi aqui em São Paulo ou em outra parte do Brasil? Outra parte do Brasil, em Mato Par, no Mato Grosso. A gente tem algumas poucas informações de que estão chegando agora. Mas seria um avião Learjet, capacidade para 10 pessoas. É um jato. É um jato. Então aquilo é turbina mesmo. É turbina mesmo. É turbina. Segundo testemunhas ali, é uma informação ainda extraoficial, porque aconteceu agora há pouco. Então a polícia militar está passando, só confirma a queda da aeronave. Existe uma informação que duas pessoas estavam a bordo, que seria o piloto e o copiloto. E aí, poucos minutos depois da decolagem, acaba caindo. Perde altitude e cai numa área de mata. Portanto, o corpo de bombeiros está no local. Imagens que foram registradas agora há pouco estão no local tentando apagar as chamas. E a gente ainda não tem informação dessas vítimas. É só apagar o fogo mesmo, porque pensar em sobrevivente, acho que seria a inocência de nossa parte vendo essa imagem aí. Aquilo ali é turbina mesmo. Muito provavelmente uma turbina ali de uma das asas. Learjet é um jato, né? Um jato que, pô, deve atingir aí 800 km por hora, alguma coisa assim. E é uma aeronave extremamente segura. Até onde eu tenho conhecimento, é uma aeronave extremamente segura. Agora, o que teria levado a esse problema? Qual foi o problema? E normalmente o avião, seja de pequeno porte ou grande porte, ele enfrenta maiores problemas na decolagem ou no pouso. São os momentos críticos, né? Tanto que, vocês já ouviram quando você está dentro do avião, de carreira mesmo, o piloto, quando decola, o piloto depois de algum tempo fala assim, tripulação, 10 mil pés. Vocês já ouviram isso? É porque o avião já atingiu uma altura relativamente segura, que dali pra frente, os funcionários da cabine já podem conversar com o piloto e o copiloto. Porque antes de chegar naquela altura, aquele nível, ninguém pode conversar com o piloto e o copiloto. É a tensão total, porque é um momento crítico. Assim como no pouso, a mesma coisa acontece. Falou, ó, tripulação, 10 mil pés. Dali até o pouso, ninguém pode se comunicar com o piloto nem o copiloto. Fizeram um levantamento de décadas e décadas, analisando todos os acidentes aéreos e chegaram à conclusão que a maior parte acontece nesse período, ou nesse trecho, ou na decolagem, nesse momento, ou na decolagem ou no pouso, antes dos 10 mil pés. E dá aproximadamente aí 3.300 metros, né? 3 quilômetros, alguma coisa assim. Então, esse momento é o mais crítico. E o Garrafa acabou de dizer pra gente que o Liajet, essa aeronave segura pra caramba, caiu logo após a decolagem. Foi alguns minutos depois da decolagem. Em qual cidade mesmo, Garrafa? Foi em Matupá, no Mato Grosso. Matupá. Pouco mais de 600 quilômetros da capital. E a informação é justamente essa, Joel, de que poucos minutos depois da decolagem acaba perdendo altitude e cai. Piloto e copiloto que estariam na aeronave, não há uma informação, pelo menos na perspectiva, de ser algo que eles já foram vistos, pelo menos. Então, assim, quem chegou ali logo no local, logo depois, não viu uma movimentação de ninguém saindo da aeronave. Então, a gente não tá confirmando aqui mortos ou a gravidade das pessoas que estavam lá dentro. O Corpo de Bombeiros não traz essa informação. Mas quem chegou logo depois, os fazendeiros ali que chegaram logo depois, não conseguiram ver ninguém saindo do avião. Então, a situação é realmente muito grave. Caiu numa área de mata e o Corpo de Bombeiros controla e faz o rescaldo agora das chamas, Joel. E não dá absolutamente pra pensar com otimismo em cima desse assunto. Vendo essas imagens, nós temos que ser, como sempre somos aqui, sinceros com vocês. Eu não consigo pensar na possibilidade de alguém escapar em vida de um acidente vendo essa imagem aí de jeito nenhum. Vou torcer pra que eu esteja completamente errado, mas é difícil. Marque Figueiredo acompanhando a operação agora da GCM aqui em São Paulo.